Não sei se você sabe, mas de alguns anos é possível usar filtro CSS para efeitos visuais interessantíssimos em imagens e elementos. E é sobre esses filtros CSS que veremos hoje no nosso vídeo. Mas antes, um lembrete. Dá uma visitadinha no nosso vídeo sobre Introdução a Animações CSS, o card está aparecendo aí, para abatermos aquela nossa meta de likes e liberarmos um mini curso grátis de CSS Animation. Então, vamos aos filtros CSS. Antes de qualquer coisa, pode ficar tranquilo quanto ao suporte dos navegadores. Você vai poder usar esses filtros muito tranquilamente, já que os filtros CSS são muito bem suportados, como você pode ver aí pelo suporte do Can I Use. Agora que você sabe que não precisa mais perder o sono por causa disso, vamos aos filtros propriamente ditos, começando pelo Blur. Obviamente, vamos colocar um elemento aqui. Acho que com uma imagem as coisas ficam mais claras e, a partir disso, já dá para a gente, no CSS, colocar aqui o IMG. Obviamente, nos seus projetos reais, você trabalhará com classes. E aí é o seguinte, a sintaxe para todos os filtros segue mais ou menos a mesma estrutura. Seria mais ou menos isso aqui. Vamos aumentar um pouquinho só para ficar tudo em tela. A propriedade Filter é o nome da propriedade em si, o nome do filtro que a gente quer. Entre parênteses, o valor e a gente pode repetir quantos filtros forem necessários ou Filter também pode ter nome. Isso vai ficar muito mais claro agora quando a gente trabalhar com o Blur. Então, lembre-se, é o nome do filtro e, entre parênteses, o valor que a gente quer. Esse valor, dependendo do filtro, pode ser em porcentagem, valores decimais ou até medidas CSS. Só para você ter uma ideia, o Blur pode ser de, por exemplo, 10 pixels. E imediatamente, notamos que a imagem recebeu um Blur de 10 pixels. Só para você ver a diferença, vamos colocar aqui 20 pixels. Ficou mais embaçado ainda. E não precisamos nos limitar a pixels. Pode ser qualquer medida. Por exemplo, 2rem. E, em função disso, é possível, inclusive, chegar a efeitos como, por exemplo, meio VW, que ele vai pegar pelo tamanho da Viewport. Então, se eu tiver um tamanho menor, a imagem fica mais nítida e, em um tamanho maior, ela começa a ficar com mais Blur. Dá para fazer uns efeitos desse naipe, efeitinhos bem interessantes, que o filter proporciona para a gente. Por curiosidade, esse site também usa esse efeito. Então, dá para chegar a resultados bem legais usando os filters de CSS. Muito legal. Voltando, então, ao nosso CodePen. Vamos só relembrar que, não somente para imagens, isso é possível de ser feito. Vamos colocar aqui, rapidinho, um parágrafo com um texto aleatório qualquer. E, aqui, podemos, ao invés da IMG, colocar um P. Só para ilustrar, ele ficou aqui para baixo, tá? E pode ver que está aí o Blur feito em outros elementos que não a imagem. Lembre-se que isso é possível. O próximo filtro que vamos ver é o Grayscale, que é controlado por valores decimais ou porcentagem. Quer dizer, o valor 0 é sem aplicação e 1 é aplicação total. Evidentemente, aceitando valores quebrados aí no meio. Então, ao invés do Blur, vamos colocar Grayscale. Aqui, como citamos, se colocarmos 0, nada aconteceu. Estamos aplicando um valor 0 para o filtro. Se aplicarmos 1, é o valor máximo. Como citamos, é possível valores intermediários. Então, 1.3 deixaria um pequeno Grayscale, 1.3. Ou, até um pouquinho maior, 1.7. Ela não ficaria totalmente em preto e branco. O legal é que, aqui também, é possível trabalhar com transições. Então, por exemplo, IMG hover. E, quando isso acontecer, o filter vai ser none. Com isso, quando dermos um hover na imagem, ele volta a seu estado original. Claro que isso aqui vai ficar melhor com o transition. Um efeitinho mais natural, mais agradável de a gente ver. Aproveitando aqui essa estrutura, podemos ver o sépia. Que é bem parecido com o Grayscale, mas aplica o efeito sépia. Pode ver que ele, sozinho, já aplica um efeito, sem que tenhamos que colocar valor algum. Mas, colocando um valor, ele adequa o efeito a esse valor ali colocado. Já que estamos com o hover, dá pra ver bem a diferença. E vê que é possível efeitos incríveis com filtros de CSS. Um muito legal também é o Saturate. Aqui até apareceu sépia, só que é porque tá 0.5. Vamos colocar o Saturate 1, que você vai ver que volta normal. Mas você pode pôr, por exemplo, um Saturate 3, que a imagem vai ficar bem saturada. Então, no hover, dá pra ver perfeitamente o que ele está fazendo. E ver que é possível conseguir efeitos muito interessantes. O próximo que vamos ver é Re-Rotate. Funciona da seguinte maneira. Aqui a gente coloca Re-Rotate. E vamos atribuir um valor. Mas antes, é preciso que você já tenha visto uma roda de cores, ou Color Wheel. Tal como essa que está aparecendo aí na tela. O que esse efeito faz é trocar em que ponto determinada cor está na roda. Por isso, o seu valor é definido em valores de ângulo ou grau. Então, por exemplo, se viermos aqui e colocarmos 90 graus. Significa que dentro da roda de cores, rodamos 90 graus das cores que constituem essa imagem. Só por curiosidade, um menos 90. E aí ficou a cor oposta. Dá pra ir brincando, dá pra ir chegando a resultados interessantíssimos. Tal como o próximo filtro que veremos, que é o Invert. Então, colocamos aqui Invert. E de 0 a 1, podemos escolher o tanto que iremos inverter. Só pra ver, vamos colocar o 0. E aí ele não fez nada. E se colocarmos o 1, ele vai inverter completamente. Claro, valores intermediários são possíveis. A pergunta do dia é a seguinte. Você tem usado filtro CSS nos seus projetos web? Não só em imagens, hein? Lembre-se, em elementos também. Então comenta aí. Conta pra gente se você tem usado filtro CSS. É possível também utilizarmos Opacity. Aqui, opacidade 1, a imagem é totalmente visível. E opacidade 0, ela é invisível. Se colocarmos alguma coisa no meio, ela vai ficar semi-opaca ou semi-transparente. Dependendo do seu ponto de vista. E aí você pode estar se perguntando. Ah, tá de sacanagem. Já existe a propriedade Opacity em CSS? Sim, mas a diferença é que com o Filter, alguns navegadores podem usar aceleração de hardware pra uma performance melhor. O próximo, então, é o Brightness. Que significa brilho ou claridade. E é exatamente isso que esse filtro controla. Por exemplo, vamos colocar um Brightness de 0.3. Veja que a imagem escureceu, porque tiramos o Brightness, tiramos a claridade dessa imagem. Se colocarmos 1, ela volta ao normal. E se colocarmos um valor superior, por exemplo, 3, ela vai receber bastante luz. E vai ficar até bem diferente. Aqui com o nosso Hover, vai dar pra ver perfeitamente toda a luz, toda a claridade que ela está recebendo. O próximo é Contrast. Que, como fala o próprio nome, controla o contraste de cores no elemento. Então, por exemplo, se colocarmos 0.5, estamos aí com somente metade do contraste. Se colocarmos um valor superior, por exemplo, 3, a imagem vai ficar bem contrastada. Claro que podem ser valores maiores, qualquer valor que você quiser. Mas vai chegar uma hora em que não vai ser mais possível. Você pode colocar um milhão que não vai dar mais diferença. E agora, o muito legal também, que é o Drop Shadow. Aliás, esse é o filtro que usamos pra mostrar a técnica do Box Shadow Core no nosso outro vídeo. Acesse aí o card que está aparecendo, que você vai ver que é um vídeo bem legal. Vale a pena você dar uma olhada. De novo, outra repetição? Já existe a propriedade Box Shadow pra fazer isso? A sintaxe é parecida, realmente. Por exemplo, vamos colocar aqui e, como é possível ver, aqui ó, observe a direita, né, que está aparecendo. O Drop Shadow acontece, tal como especificado ali. Mas, tal como a opacidade, usando o filtro, os navegadores podem decidir se usam ou não. Aceleração de hardware pra chegar a resultados mais performáticos. Uma outra grande diferença em relação ao Box Shadow é a seguinte. Vamos trocar rapidamente aqui a imagem. Então, essa é uma imagem, um PNG transparente, em que o Box Shadow foi aplicado. Com o nosso hover, é possível ver que ele está sendo aplicado. E veja a imensa diferença. Ele aplicou no exato shape do que está aparecendo aqui. E não no Box, tal como a propriedade Box Shadow. Só pra ficar bem claro, vamos comentar esse filtro aqui. Colocar Box Shadow com exatamente os mesmos valores. E esse daqui é o resultado. Não precisa nem dizer que é bastante diferente, né. Vou voltar aqui como é. E o Drop Shadow vai aparecer nas formas da imagem. Nesse aspecto, não tem o melhor ou pior. Depende do efeito que você está querendo alcançar. Então, voltando aqui pra aquela menina feia. Também existem alguns outros filtros de CSS. Mas eles são bem mais complexos ou experimentais. Pra esse vídeo não ficar muito comprido, vamos parar por aqui. Mas já deu pra mostrar bastante filtros. Você não tem do que reclamar, hein. Pra fechar, duas coisas importantes sobre filtros CSS. A primeira delas. É possível combinar filtros. Lembra naquela formulazinha que apresentamos no início? Aqui o valor da propriedade Filter pode ser múltiplo. Então, separando com espaço, você pode combinar diversos desses filtros para chegar a resultados ainda mais surpreendentes. Olha como a imagem ficou bem diferente e bem interessante visualmente. Veja aí o antes e o depois. A outra coisa é que, além de transições, que a gente está vendo ao longo de todo o vídeo, também é possível usar filtros para animações. Então, vamos criar uma animação rapidinho aqui e no próprio img colocar o animation. Com isso, fizemos uma animação infinita que vai se alternando conforme os valores de filter que colocamos aqui. Se você não entendeu muito bem como isso funcionou ou essa sintaxe, confira aí o nosso vídeo de introdução à animação em CSS. Inclusive, vai lá para assistir e dar o seu like para ajudar a bater nossa meta e liberar um mini curso grátis de CSS Animation. Então, com tudo o que você viu sobre filtros CSS, com certeza já vai dar para incrementar os seus projetos e pensar em soluções muito mais elaboradas e mais criativas. E aí, já conhecia os filtros CSS? Agora que você conhece, vai ter a oportunidade de incrementar seus projetos e dar aquele toque extra de criatividade. Muito obrigado e a gente se vê pela web. Valeu!